Aqui no município de Rolim de Moura, um dia de suma importância, que é o Drive-Dru, mais uma ação da Secretaria Municipal de Saúde, CESAL, para tentar, de alguma forma, ajudar a população nessa situação da pandemia da Covid-19. A gente vai conversar com a Simone Paes, que vai falar um pouco mais desse trabalho hoje aqui no município. Simone, um trabalho bem organizado, parceria município, CESAL, realmente nesse Drive-Dru, para saber realmente quantas pessoas estão contaminadas, enfim, e também para poder tratar, já dar uma amenizada nessa situação. É, eu acho que o mais importante desse Drive-Dru hoje é a coleta. Por quê? Porque você sabendo, as pessoas têm, o que está acontecendo em Rolim de Moura, tem muitos pacientes assintomáticos, e esses pacientes assintomáticos, como eles não sentem nada, eles circulam, e nessa circulação, eles vão contaminando. Hoje, a pessoa que chegar aqui, qualquer pessoa pode vir fazer o teste. Ele positivou, qual é o objetivo? Afastar ele, isolar ele, tratar ele, para fazer o quê? Para quebrar essa cadeia de transmissão. Porque essa nova variante, é muito rápida essa transmissão. Embora os sintomas sejam mais leves, tá? Mas não deixa de ser preocupante. Porque, infelizmente, no nosso município, nós temos muitas pessoas que não foram vacinadas. Por quê? Muitos porque não querem mesmo, porque hoje a vacina está disponível em toda a rede de UBSs que tem sala de vacina. Então, hoje o maior objetivo é que fazer o maior número de testes possíveis, e desses, sendo positivo, fazer o isolamento desses pacientes, para quebrar essa cadeia. Ah, hoje, 1.200 testes disponíveis. Você acha que a população vai comparecer realmente? Nós esperamos que sim. Embora tenha 1.200 testes, o município tem mais testes disponíveis. Amanhã, nós faremos os testes normalmente na UPA, como vem seguindo. O município de Rolim de Moura, por dia, a média que ele está fazendo de testagem, é de 250 testes por dia ali na UPA. De que forma que for organizado aqui, para que quem está em casa possa ter uma noção? Então, como que nós organizamos? É drive-thru, veículo, né? Nós escolhemos aqui no estádio municipal, justamente porque nós ficamos com medo da chuva, e nós sabemos que tem aquelas pessoas que vêm a pé. Então, ali tem a arquibancada, que pode ser, as pessoas podem ficar ali e não molhar. Tem as meninas que estão fazendo as notificações, passando pela notificação, você coleta. Geralmente, demora 20 minutinhos para sair o resultado. Saiu o seu resultado do lado, tem uma pessoa que já vai fazer o seu laudo. Se for positivo, você vai passar pelo médico ali, ele já vai te dar a receita, já vai te dar o medicamento, tá? E se isolamento, 5, 10 dias, dependendo do que o médico, dos seus sintomas. O Ministério, hoje, preconiza 7 dias de isolamento, de 5 ou 7 dias. Negativo, maravilha, segue a vida. São 1.200 testes rápidos, sendo feitos em Rolim de Moura, parceria do governo do estado com a prefeitura de Rolim de Moura, nessa ação extremamente importante. O governador Coronel Marcos Ocha pediu que nós viéssemos fazer essa parceria, porque dessa forma a gente vai identificar muita gente positiva. As pessoas positivas receberão acompanhamento médico na hora, consulta medicamentos, e vão ficar em quarentena durante uma semana. Dessa forma, quebra a cadeia de transmissão do vírus. E é isso que nós precisamos. Então, é um pacote de medidas do governo do estado, testagem em massa, mais vacinação, ampliando o SOS vacinação, ajudando os municípios, crescendo, aumentando o número de leitos clínicos e de UTI, e contratando muitos profissionais de saúde. Só na semana passada, contratamos 580 médicos, mais 1.299 outros profissionais, quase 2 mil profissionais contratados. E esse pacote todo, testagem, vacinação, ampliação de leitos, contratação de profissionais, é exatamente para que nós possamos controlar a pandemia, melhorar a saúde e manter a economia do estado crescendo. As igrejas abertas, o comércio aberto, a indústria funcionando, as academias em pleno vapor, tudo isso para que nós possamos manter o emprego das pessoas, as pessoas com seu salário, com seu dinheiro no bolso, podendo fazer suas compras, podendo levar sua vida normal. Então é o estado de Rondônia voltando à normalidade. Nós aprendemos a nos adaptar com essa doença, estamos trabalhando fortemente para cercar a contaminação, para parar a contaminação das pessoas, e dessa forma a gente vai levando vida normal. Essa é a notícia boa. O número de casos começa a cair depois dessa testagem em massa sendo feita no estado inteiro. Aqui em Rolim de Moura, 1.200 testes, mas nessa quinta, sexta, sábado e domingo até segunda-feira, 12 mil testes sendo realizados em Porto Velho, Ouro Preto do Oeste, Espigão do Oeste, Rolim de Moura, Alta Floresta, Santa Luzia, São Miguel do Guaporé, Seringueiras, São Francisco do Guaporé, Costa Marques e Guajaramirim. Só nesses quatro dias, 10 municípios mais a capital, 12 mil testes realizados.